Sinto-me um bocadinho nervoso. Eito ele. Ah, estou bem. Ei, grande é cabelo. Olá. Viemos trazer música para vocês. Musicalmente, qual é a vossa cena? Pronto, nossa cena autoral vai mais pelo afropop, afrojazz. Hoje vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente do que tocamos, que fizemos para o programa, que é uma mistura de dois mundos musicais diferentes que é mais ou menos o que nós representamos. Estou curioso. Força. Obrigado. E quando as nuvens partirem, o céu azul brilhará. E quando as trevas partirem, vas ver o sol brilhará, vas ver o sol brilhará. Não, não sou o único, não sou o único a olhar o céu. Não, não sou o único, não sou o único a olhar o céu. Pensas que eu sou um caso isolado, não sou o único a olhar o céu. A ouvir os conselhos dos outros e sempre a cair nos buracos. A desejar o que não tive, agarrado ao que não tenho. Não, não sou o único, não sou o único a olhar o céu. You know the love, survive and we can rock forever. Já se fazia esperar o X do Manuel. Chico fininho. I wanna rock with you. I wanna rock with you. I wanna rock with you. Estou tentando. Mandley, vamos ver. Exato. Exato. Vamos, vamos, vamos. Eu, francamente, agora fiquei surpreendido com toda a franqueza. Eu esperava de uma música angolana que a fusão fosse daquilo que é essencialmente angolano, que é o semba, e de um israelita que viesse com a música aí e disse vocês queriam apresentar alguma coisa, era uma coisa com o mínimo de originalidade. Nós tínhamos outras coisas para trazer, no entanto, preferimos escolher uma coisa que identificassem duas realidades diferentes, dois mundos diferentes. Tochas. Eu vou ser sincero, eu curti, eu achei que era uma boa... Mas aí está, a beleza da arte é isso, se toda a gente gostasse da mesma coisa, também não tinha piada nenhuma. Olha, eu diverti-me, achei que foi extremamente original esta fusão, achei que tinha humor, tinham presença, o público foi com vocês, não sei o que é que se pode pedir mais. Que instrumento é esse que tu tens? Todo mundo pergunta, eu costumo dizer que o iSax, mas realmente chama Airphone, que é um instrumento de sopro eletrônico. Eu normalmente toco sax ou flauta. Ok. E hoje optamos por esse registro, pronto, para variar um pouco realmente, porque o que nós fazemos realmente é um pouco mais acústico e tudo o resto, mas hoje realmente queríamos fazer outra fusão. E vocês têm música vossa? Têm originais vossos? Temos já um disco com a P. Lançada. Ah, ok. Para nós teria sido muito mais interessante se vocês tivessem trazido os vossos originais como banda, não é? Com o teu lado da tua cultura e a tua cultura juntas teria sido mais tradição. Vocês cantam bem, vocês tocam bem, têm ginga, têm pinta, tinha resultado. Acho que foi isto que não correu bem para mim. Achámos também interessante nós como estrangeiros recém-residentes aqui, dar aquela homenagem, fazer aquela homenagem e aprender bem umas músicas portuguesas misturando com outra nossa influência que é o Michael. Sim, foi uma homenagem da vossa parte, nós não tínhamos compreendido isso. Mas vocês aceitam o desafio de tocar um bocadinho qualquer coisa que seja vossa? Conseguem? Sim, pode ser. Bora. Um, dois, três, e... Come to me, deixa-te levar Nesta onda, neste sabor Quem sabe amanhã eu serei teu par Amanhã iremos casar Ah, isto é giro Minha luz deixa ser teu céu Dou-te a lua e o meu calor E eu serei só teu Levantei teu véu Like Rometa e Júlia Giro Eu acho que vocês agora levantaram o véu daquilo que realmente são E eu acho que isto tem imenso potencial Realmente a vossa atuação foi um bocadinho uma mixórdia Que se calhar não resultou exatamente como poderia ter resultado Mas acho que vocês são super originais Tocam bem, cantas bem Eu acho que isto tem tudo para resultar Obrigado Vou-me lá votar O meu voto é sim Eu gostei Gostei de tudo O meu voto é sim Muito obrigado Obrigado Se voltarem trago um original O meu voto é sim Com certeza O meu voto tem a ver com a vossa prestação inicial Não tem a ver com a segunda É não Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Mas passaram Tiveram três sim Honestamente sabíamos que podíamos não agradar todos os júris